Aí era divulgação, e pedia pras pessoas me ajudarem a compartilhar, a divulgar, e assim foi. E visitei muitos locais, eu ia nos bairros e fazia, diferente de 2016, que eu não fiz campanha. Então, campanha mesmo eu fiz agora, sabe, de ir à casa e pegar assim, sem ter rumo. Descia ali, por exemplo, no bairro Água Verde e fazia, rua por rua. Já que estamos aqui, já vamos mais uma rua, dá tempo de mais uma rua. E uma coisa interessante, eu não gostava só assim, eu sei que algumas pessoas, muitas pessoas, né, a questão do papel, da sustentabilidade. Eu acho importante, abraça essa ideia, só que hoje a gente ainda não tem essa interatividade com todos os públicos. Por exemplo, a terceira idade, ela ainda é muito... Ligada ao papel, né? De pedir até o teu material ali pra levar no dia da colinha, sabe? Então, assim, é um processo, a gente vai passar por tudo isso e tem que respeitar todos os públicos, né? E as gerações, né? E as gerações, né? Então, quando eu fazia, eu também não queria ser mais uma na caixinha de correio. E isso eu prezei muito até em 2016. Nenhuma caixinha de correio eu deixei meu material sem autorização. Agora, se alguém entregou, né? Ah, sim. Dela eu não tinha o controle. Mas, geralmente, eu sempre solicitava uma campainha, uma casa. Por exemplo, tem uma casa assim, ah, meu nome é Cristiane Loureira, sou canata-veleadora, posso deixar o material aqui na sua caixa de correio? Aí a pessoa até falava, tu vê, depois eu acabei me mudando, faz um ano que eu me mudei. E ali na minha região, uma das vizinhas falou, sabe, Cris, que eu nunca vou me esquecer que tu pediu autorização pro teu material entrar na caixinha do correio. Eu achei aquilo tão interessante que ela até me perguntou, como é que é teu nome mesmo? Não.